Estúdio Gábia Profissional Música 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 Onde é o Gasta? Speziano, Moçravini, Beccacon, Azize, Eresaté, Eramadane, Açai e Família Isto. Amor! A Speziano e Papose e Memose. Onde é o Maurício, ou seja a vida para o pai, ou seja, e todo mundo pode ser sem데, os mesinos sempre responde. Algumbros sãosas e conseguem. Mesmo e Chuiture, e do muro paws, mas sem o caminho avez with logo se desразу por so futuro te dê. Como eles dizem? ember stabal! Oh , quebrado! emberto! Más alem da doli, a tekele o mironi Más alem doli, a tekele o mironi A tekele o mironi, a tekele o mironi Más alem doli, 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 a tekele o mironi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Oito, 1, 2, 3, start! Ajde, Anke! Jutubo! 5, 6, 7, ajde! Pavarizala! Jutubo! 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 Macera, imi pe te et kace! Sado laria! Ajde, championi! Jasa, te kino! Jasa, America! Judo! J J Salden! Hay Lindsay, championi! 고양i! Jutubo! Jutubo! Ey ! Amém. 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 Alkış, alkış. Ember çalıyor burada. Orman. Amém. 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 E aí Amém. 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 Mã-n dar vi-se-me, mã-n gava-tú Kô-i-a-kia-me, lê-n gara-va-tú Mã-i-e-kô-vi-o, pã-n lúm-tú-t-med Mã-i-e-kô-vi-o, pã-n lúm-tú-med O-klu-chô-fô-n-o-di-gyô-kô-le-n-a-var Po-n-jimot-it-tu-i-am-u-baro-bar-n-hvaly-e-hé-eh-eh-eh-eh-eh-eh M'i-i-ë-j-ži Králhita, m'i-i-a-ko-lapica Ame-n-du-đena-i-am-i-e-q-abrese-pia-te E..., e-te-vle-se-fala, ako, sod Shote- Brilliant Amém. Amém. Bravo. Amém. E doi tay rubis. Ia se. Má. 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 Amém. 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 Alibori, granitza xoxe, que vibraru, que te batia 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 Que vive a rosa Que vive a rosa Ali me borri Kraliça a suje Que vive a rosa A rosa Bravo Aipandek Shujigili E diamo trece E me foi raki E denmaik amou Sua Djanayaka e butmangava Tu Nika skimena nekeda Halaam soli Odu ichene Nikas tari tzavakene Speciano e amake E diamo E temi anese Amam bimu Prasavu Hano Paruano Sua Kaka Janiyaka ibutmangava tu Nika skimena nekeda tu Halaam soli Odu ichene Nasyunayani Kassamen Kapandasarrenkebuyam Kajenina Mamentuyam Kaisomangel nekampeneu Deu a vende Deu a vende ka atjoveu Kaka Odu ichene Nika skimena nekeda buu Saatuteteu 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 Kaisomangel nekeda buu Saatuteteu Mamentu Mamentu Iot Kaka Kairam Leme Sankuntia Kaphera Ba Saatutu Baina Amar e sujez de que enzar Pantassar em quebuyam Caxei ninam ame tuyam Que soma que eu nem campe não Pela vendeca a chomeu E por isso a meni é que chamou ao Sato tentei o meu chujão Xarri meia que as armandem Arriba cachê Errat mangão Te viam Sao tentei o meu chujão E pagam Colentei o meu chujão E o meu chujão E o meu chujão E o meu chujão E o meu chujão Errat mangão Tequilão Suje gira Tequilão E o meu chujão 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 Bravo, meu chavales! Música Pássale, sare romane, Chujekil azare te girabe. Pássale, sare romane, Chujekil azare te girabe. Olé, panfiero, olé, O besaste sojale, E las mangas de pie, Maroseco te queres. Olé, panfiero, olé, O besaste sojale, E las mangas de pie, Chujekil azare te girabe. Olé! Bravo! Bravo! Olé, panfiero, olé, O besaste sojale, O besaste sojale, O besaste sojale, O besaste sojale, Em mobilão, o aquele jovem andar Cada dia, o que cabelo O que você quer, o que você quer Cada dia, o que você quer A CIDADE NO BRASIL 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 Em te chuminam tudo, mas se chamam a luta que eu venho Que da chindira na china, proibai a maqueria Anda trindime com meu botlor Que da chindira na china, proibai a maqueria Tic nikai si anu soske, jeningan tut, jeningan tut, mande hovav gian Jeningan tut, jeningan tut, mande hovav gian Música 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 Música